Um músico, pode ser homem, pode ser mulher Luiz Caldas Eita, Luiz Caldas Então, deixa eu só falar um pouquinho Luiz Caldas é o cara que É o pai do Axé Que praticamente criou esse Foi um dos criadores Não vou dizer que foi ele que criou Mas foi um dos Contribuiu pra cacete pra essa história do Axé E aí muita gente acha que Luiz Caldas É só fricote É só Quer que essa nega Todo mundo acha que Luiz Caldas Todo mundo não, muita gente acha que Luiz Caldas é só isso O cara é um músico Absurdo, o violão na mão dele Ele come de coco O cara é bom Pra cacete Hoje quem for no Instagram De Luiz Caldas vai ver Que ele quase todo dia posta Alguma coisa, ele toca no violão Ele tava com um projeto de uma música por dia Por dia, exatamente E aí o bicho toca um absurdo Eu descobri que ele toca um absurdo Vou entregar a minha idade agora Numa final de um canto a Nordeste Lembra do festival da Rede Globo? Festival de música da Rede Globo no Nordeste E era uma final Assim, o pessoal se apresentava Enquanto os jurados decidiam quem ia ganhar Não sei o que Tinha um show Uma apresentação musical E nesse dia foi O show que ia ter Foi Luiz Caldas no violão E Armandinho Armandinho da Guitarra Baiana Num bandolim Só isso E eu fiquei de boca aberta Com os caras tocando Música instrumental Chorinho e tal Os caras botando pra arrombar Aí eu descobri Que Luiz Caldas Não era só aquele cara do Pega ela aí Pega ela aí Pra quê? Pra passar batom Aí Agora já Época de Instagram De internet e tal Ele mostrou que E ele lança Há anos que ele lança Um disco por mês também De vários estilos diferentes Até de metal Vários estilos Metal, é Samba Guitarrista Pesadão, rocão Samba Toca guitarra baiana também Violão É tudo Enfim Ele é Demais A gente ficou com pouca informação Nos anos 80 Talvez Inclusive eu soube Nesse documentário também Que parece que o primeiro disco dele Ele já toca todos os instrumentos 83 Se não me engano Magia Acho que ele Já toca tudo Enfim Vamos É isso Luiz Caldas Luiz Caldas É o Paul MacArthur Tem da Bahia É o Paul MacArthur Tem da Bahia Boa Sir Luiz Caldas Boa